E aí pessoal, tudo bom? Esse dia eu fiz um vídeo mostrando o preço da gasolina e falei que ia fazer um vídeo mostrando o preço do gás aqui na Bolívia Acabei de trocar o pujão de gás ó, cheinho Quanto é o gás aí na sua cidade, no Brasil? Acredito que não é barato não, né? E esse pujão de gás aqui, cheinho 25 pesos boliviano, que dá 12 reais e 50 centavos Cheinho de gás Ó, eu uso o gás aqui pro fogão, pro forno, pra assar meus pão de queijo Uso o outro aqui pro fogãozinho industrial aqui Já pensou se eu fosse trocar esse tanto de gás aí no Brasil? Quanto é que eu ia gastar? Acredito que tá o quê? 70 reais? 80? Não sei Aqui ó, 12 reais e 50 centavos Pujão E aí? O que que acontece com vocês brasileiros? O que que tá acontecendo com o Brasil? Que esse povo roubando dinheiro aí do povo Em vez de não cobrar uns impostos tão caros que estão cobrando aí Você paga não é o gás que é caro Não O gás é barato, aqui é uma prova que o gás não é caro Você paga imposto pra manter a vida de luxo Dos deputados e senador lá de Brasília Então compartilha esse vídeo aí pessoal Eu sei que os brasileiros estão indignados com isso aqui Porque isso é verdade Tá aqui ó A gasolina eu mostrei Tem 1 real e 75 centavos Um litro Aqui ó, gás 12 reais e 50 centavos 12 reais e 50 centavos 12 reais e 50 centavos o gás Viu? E aí? Na sua cidade Quanto é o gás? Isso revolta qualquer brasileiro Não é verdade? Então vamos mostrar pro povo que não sabe Aqui ó, Bolívia Do lado do Brasil Vizinho do Brasil O gás quase de graça A gasolina quase de graça Então ninguém aguenta mais no Brasil Pagar imposto pra esses políticos Não é verdade? Forte abraço pra vocês Só queria mostrar pra vocês A diferença de preço De algumas coisas aqui Entre a Bolívia e o Brasil Forte abraço